Essa semana a gente está acompanhando as reportagens que o Wesley Salles fez lá na Cidade de União sobre saúde. Como é que a gente vai olhar para esse tema lá em União hoje? Hoje vamos falar sobre a humanização, Salluri. Foi algo que a gente ouviu também muito fortemente e sem muita delonga. Vamos lá acompanhar o que a gente conseguiu apurar. Humanização. Palavra que na saúde tem grande significado. Respeito e valorização à pessoa humana, seja a quem precisa de atendimento ou ao profissional. É nesta relação que entra o amor. A Cidade de União é hoje referência em saúde. Aqui foi criada uma grande rede para que os atendimentos sejam feitos no próprio município. Exemplo disso é o laboratório, que foi modernizado e realiza 100 exames diariamente, reduzindo o tempo de espera pelos laudos. Teve aquisição de novos equipamentos. A gente faz toda a parte de hemograma, a gente faz a bioquímica, que agora com a informatização foi ampliada. Então a gente atende quase todos os exames bioquímicos, urinálise e exames de fezes em geral. O resultado a gente pretende entregar em até 48 horas. Mas na Casa Amarela, como é carinhosamente chamado esse local, há muitos outros serviços, como a emissão de carteiras do SUS e a regulação de paciências, que precisam de atendimentos especiais em oncologia e hemodiálise. Eles recebem passagens e apoio de ida e volta à Teresina para tratamento. A frota de veículos foi toda renovada, garantindo eficiência no transporte. O Júlio da Mundo, dessa hora, do outro horário, cinco e meia. Hoje a gente conta com 32 carros, todos novos. Nossa frota foi toda renovada. A gente transporta mais ou menos 2 mil pacientes a 2,500 por mês, deslocando de união a Teresina. E vão deixar nós no hospital, vão buscar e deixar. E aí a senhora economiza uns R$ 120,00 toda vez? Toda vez. A senhora vai três vezes por semana fazer o tratamento de hemodiálise. E se não fosse realmente o transporte para levar, como é que seria? Não tinha condição de ir. Pagando não tinha condição. No Centro de Atenção Psicossocial, no bairro Nossa Senhora das Graças, o atendimento também foi ampliado. A gente tem, em média, mais de 2 mil atendimentos por mês. Isso incluindo a entrega de medicação. Nós temos uma farmácia que funciona de 7 a 1 hora, todos os dias, na semana. Que faz essa dispensa dessa medicação, de psicotrópicos. Com essa retenção de receita dos pacientes. Acompanhando o tratamento desses pacientes. Então eles vêm, fazem uma triagem, fazem uma consulta, esse acompanhamento e saem com a sua medicação. Além de ter que recuperar todo o sistema de saúde que estava sucateado, era preciso também cuidar dos profissionais que se dedicam em cuidar das famílias de união. Era um momento de valorização profissional. E a gente conseguiu começar a gratificar, de acordo com as produções, de acordo com as produções de cada profissional, a gratificação de produtividade conforme as categorias. Então isso faz com que os profissionais sintam-se valorizados e empenhados para cada vez mais trabalhar em cima de metas e alcançar o objetivo de atendimento em maior quantidade e com qualidade. O mínimo em saúde deve ser 15%. Nós gastamos 26,33% no último ano, investindo quase 20 milhões, 19 milhões e 500 mil reais. Os setores funcionando, e eu tenho certeza que a população percebe que hoje a nossa prioridade é a saúde. Assim, o Centro de Especialidades Médicas foi revitalizado, evitando que a população precisasse sair de união para buscar atendimento em outras cidades. Os usuários são encaminhados para o Centro de Especialidades Médicas, né, e estes recebem o atendimento dos 13 especialistas que a gente tem no município, dentre eles neuropediatra, ortopedista, dermatologista, cardiologista, dentre outros. Já foi atendido do médico do coração, já foi atendido do médico de pele, e já foi atendido pelo psicólogo, então eu não tenho nada que reclamar, não. No ano de 2023 foram atendidos 11.933 pacientes que procuraram até nós aqui na atenção ambulatória. Meu tratamento do transvaginal, aí eu marco no posto, aí boto para a população, não é só essa. Ou seja, a senhora não tem necessidade de ir para outra cidade? Não, não tem vontade de mais não. Mas um projeto em especial tem levado solidariedade, cuidados e principalmente amor a quem mais precisa. Ao todo são 45 pacientes na zona urbana e rural de União, atendidos por uma equipe multiprofissional do programa Melhor em Casa. Pessoas como a Vânia, que sofreu um AVC há três anos, tempo em que ela recebe vários profissionais para ter uma melhor qualidade de vida. Atualmente a gente tem uma equipe composta por uma médica, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, uma fisioterapeuta, um assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista. A outra palavra que cabe nesse momento é gratidão. E mamãe significa amor? Isso. Amor, muito amor. O que ela significa para vocês? Amor também. Não tem outra definição, né? E o que é que essas enfermeiras, essas pessoas vêm aqui e trazem para elas? Amor. Elas são muito carinhosas como elas. Vai fazer três anos que elas cuidam dela. Só tem que agradecer. O que ela significa para elas? 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 Obrigado.